Olá, gente linda! Sexta-feira, dia 25 de maio, e em alguns momentos eu gosto de ir no canal, dar uma olhadinha nos conteúdos que eu já produzi pra vocês. E eu estava assistindo a esse vlog aqui, um vídeo que eu gravei dia 19 de julho de 2016, e ele é uma dica de como aumentar o acervo de livros. E no vídeo, basicamente, eu falo do DOTS, que é uma moeda de trocas. Eu acredito que boa parte das pessoas que me assistem conhece, mas quem não conhece, o DOTS é aquela moeda de troca tradicional em que você faz um cadastro, e aí há uma rede credenciada de lojas. Então, por exemplo, quando eu vou comprar na livraria leitura, eu passo o meu CPF e eles já contabilizam pontos pra essa moeda. Então, sei lá, se eu comprei um livro de 40 reais, vamos supor que na leitura, cada real é transformado em dois DOTS, aí, por exemplo, eu acumularia 80 DOTS. E aí você vai acumulando esse DOTS, essa moeda, e pode fazer trocas. E nessa vez do vídeo aqui, troquei um livro muito especial, que é o livro no mundo dos livros, um livro do Mindlin, um livro que me trouxe o projeto e que me trouxe toda essa ideia. Me dei conta, gente, que depois de 2016 eu não troquei mais nada no DOTS. Então... Dei uma olhadinha, eu tenho... Deixa eu ver. Tenho 7.265 DOTS. Dei uma olhadinha no catálogo de livros, porque a gente não consegue trocar por outra coisa que não é livro. E assim, o catálogo de trocas é imenso. Você pode trocar por... Sei lá, ingresso, passagem, assinatura de revista. Mas claro que não temos muitos DOTS pra isso. Então o meu foco do DOTS acaba sendo sempre os livros. E aí eu vou tentar aproximar um pouquinho mais a câmera pra vocês acompanharem esse momento de troca. Eu acho que vai render mais de uma troca. Eu acho, não. Eu tenho certeza que eu vou conseguir adquirir aí três livrinhos novos. Então, bora comigo. Gente, eu tô aqui dando um tchauzinho pra vocês. Bom, eles não têm muitos livros do meu estilo, confesso. Mas, dando uma garimpada, eu encontrei três que... Enfim, eu quero muito. Um deles... Acho melhor eu aproximar no zoom aqui, né? Peraí, peraí. Um deles é um livro de Dona Clarice Lispector. É o livro Clarice na Cabeceira. Pelo que eu dei uma olhada, essa obra tem como foco mostrar o lado jornalista da Clarice. Então tem alguns textos e tal. E esse livro, ele tá saindo a 2.195 DOTS. Outro livro que me chamou muita atenção é o livro Prosa, da Elizabeth B. Shoppe. Se você acompanha aqui o canal, você sabe que eu citei uma poesia dela muito recentemente. Eu vou deixar até linkado aqui no box de informações, pra quem tiver interesse. E esse livro aqui parece que é um compilado de vários textinhos da autora. E eu estou bem animada pra conhecer mais da Elizabeth. E o outro livro que eu selecionei foi o Ikea 84, do Haruki Murakami. É um autor que eu tenho muita, muita vontade de experimentar. Não tenho nada dele aqui em casa, então vai ser meu primeiro Murakami. E aí você loga tudo bonitinho. E aí eu vou fazer o que? Eu vou adicionar ao carrinho. Mas eu fiquei tanto tempo sem mexer aqui no site, que eu vou ter que me logar de novo. Aguardem aí um minutinho. Então eu estou aqui logando novamente, porque eu deixei muito tempo sem mexer. Então ó, já loguei novamente. Eu vou fazer a seguinte coisa. Adicionar ao carrinho. Está carregando. Então tem um item no carrinho. O livro da Elizabeth Bitshop, ele está 2876. 73, aliás, dots. Vou colocar também o do Murakami, que está 2026. E já vou colocar aqui o da Clarice, que está 2.195. Vou fechar essas outras abinhas aqui, vou ficar só com essa. Então olha só. Somando vai dar 7.094 a minha troca. Eu vou ficar aí com 171 dotes, o que não dá para trocar por nada. Diga-se de passagem. Eu vou ter que ficar aí talvez mais quase 2 anos acumulando para eu poder trocar. Vamos lá, concluir troca. Eu acho que o endereço que está aqui é o da minha mãe. Olha que curioso. O endereço que estava aqui de envio era o da casa da minha mãe, porque a última vez que eu comprei, em 2016, eu ainda era solteira e morava com ela. E aí eu cliquei para adicionar um novo endereço. E aí apareceu assim, insira o código recebido. Segurança e confirmação do token. Você possui a segurança por token, ativa. E para essa operação é necessário confirmar o código que enviamos para você. E eu acabei de receber mesmo um código aqui no meu celular. Então eu vou inseri-lo para dar sequência à minha troca. Código correto. Ok, vou prosseguir. E vou então cadastrar o meu novo endereço. Cadastrar, então vamos para o próximo passo, firmar a troca. Parabéns, sua troca está em processamento. Aguarde o recebimento do e-mail de confirmação. Ou clique aqui, acompanhe o andamento dos seus pedidos na página Minhas Trocas. Então quando os meus livrinhos novos chegarem, eu vou fazer um unboxing aqui para vocês, para poder mostrar. Por que eu resolvi gravar novamente esse vídeo, já que eu gravei lá em 2016? Porque tem muitas pessoas novas aqui no canal. Muitas pessoas que passaram a me acompanhar de um ano para cá. Então eu queria deixar novamente essa dica. Para se você não tem ainda uma inscrição, um cadastro no Dots, eu acho que vale muito a pena. Porque você não paga nada para se inscrever. E à medida que você for comprando nas lojas credenciadas, você vai acumulando essa moeda. E no site deles, eu vou deixar aqui no box de informação, tem todas as orientações de como participar, quais que são os estados, quais que são as lojas. Então é um publi, tá bom? É só uma dica amiga de uma pessoa que já faz uso há um tempinho. Inclusive, em um dos primeiros vídeos no canal, na época não era nem unboxing que a gente falava, não era nem book haul, aliás. A gente falava, a gente chamava de caixinha de correio. Quem é lá da época do blog vai se lembrar que esse era o termo, caixinha de correio. Eu fiz lá no início do canal uma caixinha de correio mostrando vários livros que eu comprei. Que eu comprei não, que eu troquei no Dots. Eu lembro que tinha o Menino do Pijama listrado, que eu inclusive emprestei, não sei para quem, nunca mais voltou. Comer e Rezar a Mar, que também está emprestado. Que mais? Ensai sobre a cegueira. Então, eu acho que o catálogo deles era um pouquinho melhor. Não tem muita coisa boa. Os bons que eu encontrei, eu já peguei para mim. Mas é legal ir acompanhando, porque às vezes eles vão colocando coisas novas e você pode trocar por outras coisas, a não ser livros também. E é isso, me contem. Você tem aí inscrição no Dots? Você aumenta o seu acervo de livros com o Dots? Como eu estou aí fazendo 10 mais 1, se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar também o link aqui para esse projetinho, que é de não comprar. Quando a gente consegue um jeito de arrumar livros novos, sem gastar graninha, é muito bom, né? Ainda mais na crise que nós estamos. Mas é isso, fica mais uma dica. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!